Olá, meu nome é Mariana Pirralha, eu sou funcionária da SB Coaching e é um prazer estar em contato com você hoje nessa manhã para mostrar o nosso prédio novo no coração de São Paulo, na Vila Olímpia, um prédio de 6 mil metros quadrados, todo nosso. Então, além de estarmos presentes no Brasil inteiro, estamos aqui agora na nossa sede própria e eu quero mostrar para vocês. Uma das nossas três salas de auditório, com a capacidade de 150 pessoas cada, respeitando a legislação brasileira, com acentos para deficientes e obesos e compartilhando de uma vista que foi feita especialmente para vocês. Agora eu te convido a compartilhar comigo, nesse exato momento, você está tendo um treinamento de mentoring, vendas e marketing para os nossos membros da SB Coaching. onde todos eles já tiveram treinamento de vendas, de marketing e agora estão aprendendo na prática. Porque a SB Coaching não é sua teoria, você aprende do começo ao fim, tendo toda a parte prática ao vivo e tendo assessoria do nosso presidente de perto. Eu sou apaixonada por trabalhar na SB Coaching, porque além de promover mudança na vida das pessoas e das empresas, eu trabalho com essa vista maravilhosa. E agora eu quero compartilhar com vocês, a SB Coaching é a única empresa que tem a metodologia comprovada cientificamente e é a única que tem um departamento exclusivo de desenvolvimento de pesquisas. Esse andar é totalmente dedicado a esse departamento. E por fim, estamos no topo do prédio da SB Coaching. E se você quiser estar no topo do mundo de coaching, vem até nós. Um forte abraço.